Uma coisa que eu acho que assim, tem que ter e que facilita muito, né? Pra personal organizar, a gente tem que se faça. A gente sempre tem, carrega dentro da bolsa. Mas, dentro de casa a gente vai adaptar pro tamanho que a gente precisa, tá? Que são os kits de gabarito, tá? E você não tem gabarito? Gabarito, tá? Nada mais é do que aquelas coisas que eles usam em loja também, como eu já tenha visto, né? As pessoas usam uma pecinha assim, de acrílico, de plástico, de... Ó, esse daqui é o meu... Não sei se dá pra ver o meu, é transparente. Mas, esse daqui, ó, eu acho que é um kit ótimo de gabaritos, tá? Porque ele vem com três tamanhos. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Um pequenininho, que é legal pra você dobrar, por exemplo, uma roupinha de bebê, tá? Porque você vai dobrar... Deixa eu botar isso aqui em cima, eu vou mostrar pra vocês como usa. Ó, botou aqui o golezinho. O que você vai fazer? Vai centralizar, tá? Esse gabarito aqui no meio e vai dobrar a roupa em volta dele, né? Com isso, você consegue, tá? Dobrar todos do mesmo tamanho, né? Se você quiser, você dobra mais um pouquinho aqui. Que foi o meu caso, tá? Dobrar todos do mesmo tamanho, vão ficar todos com a mesma madura, né? Isso, o que que diferença isso faz na sua vida? A diferença é que quando você dobra tudo no meio e no tamanho, fica mais fácil você voltar pra aquela colmeia que você determinou que aquela roupa deve ficar. Ou se você, por exemplo, não tem uma colmeia dentro da sua gaveta. Só de você dobrar todos do mesmo tamanho, colocar um atrás do outro, um em cima do outro, como você gostar de colocar, mas já tá tudo no meio e no tamanho, já dá uma harmonia diferente dentro da sua gaveta, sabe? É bonito de se ver, é gostoso de manter, é gostoso de voltar pro gaveta, tá? Então, e aí você dobra todos do mesmo tamanho, fica tudo desconjuntado dentro da sua mara, tá? Esse kit daqui eu gosto muito, porque tem três tamanhoes, então, um menorzinho, normalmente tá criando esse bebê, tá? Tá? Um pouco maior, que é legal pra blusa feminina, e um pouco maior pra blusa mais feminina, que é bem bacana também. Aí, então, ele vem com três tamanhos. Esse kit aqui, vocês vão encontrar muito na multicoisas, tá? Ele se chama gabarito de medida, né? Ele vem nesse pacotinho assim, rosa que eu dou aí.